Atenção, você aí prezado candidato a uma das vagas no concurso agora do Conselho Federal de Medicina. Nesse instante eu que vos fala, trago aqui um aulão de exercícios da legislação do Conselho Federal de Medicina. Especialmente vou tratar aqui de alguns diplomas legais, que é o Regimento Interno do Conselho Federal de Medicina, a Lei 3.268 de 57 e o Decreto 44.045 de 58. Então, trouxe aqui algumas questões de cada um desses normativos legais para que a gente possa aqui tratar e você ter uma ideia de como ter sido cobrada aí nos concursos essa matéria. Beleza? E de já eu convido você a participar do nosso Aulão de Véspera. Esse Aulão de Véspera vai ser no Processos Concurso de Águas Claras, um lugar muito bem acessível a todas as pessoas que moram em Taguatinga, Águas Claras, qualquer lugar de Brasília e do entorno. Então, ao final desse meu Aulão de Exercícios, eu vou comentar para você aqui, vou falar sobre a programação aí desse nosso Super Aulão de Véspera, né? Que vai conter todas as matérias básicas e comuns a todos os cargos do concurso do Conselho Federal de Medicina. Então, se liga aí que o professor Ronilson Mendes, neste momento, ao vivo, está no ar para você aí que acompanha o Processos Concurso aqui em Brasília e em todo o Brasil. Beleza? Vamos lá! Primeira questão, tratando aqui com você, foi uma questão que caiu, que foi cobrada justamente por essa banca que vai fazer o concurso agora pela Iades, né? Em 2016, para o órgão chamado CREMED, é o Conselho Regional de Medicina da Bahia, me parece, né? Se não me foge a memória, também isso não importa. O importante é que essa questão está lá no site da banca e foi cobrada em concurso anterior. Então, vamos lá! De acordo com a lei, de acordo com a lei, né? A lei, primeiramente, eu vou falar aqui seis questões sobre essa lei, né? A lei 3.268 de 57, que faz parte do nosso edital, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são uma autarquia dotadas de personalidade jurídica, ou seja, podem ser demandadas judicialmente, é uma autarquia, faz parte, né? É uma autarquia sui gênero da administração, né? Então, tanto o Conselho Federal como o Regional são o quê? Autarquia com personalidade jurídica de direito público, ok? E autonomia administrativa e financeira. Então, quando falou que privado está errado, quando falou público e autonomia financeira está certo, tá bom? Porque falou aqui público e autonomia financeira, não completou, né? Porque é autonomia financeira e administrativa. Se falasse direito público e apenas autonomia financeira, estaria errado. Letra C. Privado, nem pensar. Público sem autonomia administrativa, não. Tem autonomia administrativa. Privado e autonomia financeira, está errado. É público e autonomia financeira e administrativa. Pessoal, você não pode esquecer. Conselho Federal, juntamente com os conselhos regionais, são uma autarquia, possuem personalidade jurídica, entendeu? De direito público e possuem autonomia administrativa e financeira. Não possuem autonomia política, tá? Então, agora, você aí... Outra coisa que eu esqueci de falar. Além desse trabalho que eu estou desenvolvendo agora aqui, para você, de primeira mão, que somente parceria entre o professor Rony Wilson Mendes e processos faz com que isso aconteça para você, você vai ter aí, na descrição dos teus vídeos, esse material em PDF, com todas as questões fundamentadas, de acordo com esses diplomas legais, que eu irei tratar aqui para você. E, na última página, não esqueça que está lá a propaganda do nosso superaulão de véspera, que vai acontecer agora, dia 24 de março de 2018, para você que vai arrebentar no concurso aí, dia 25, tá bom? Te vejo na lista dos aprovados. Vamos lá comigo. Me acompanhe nessa viagem aqui. De acordo com a Lei nº 3.268, de 57, a renda do Conselho Federal de Medicina será constituída, exceto, pessoal, doações e legados, subvenções do governo, bens e valores adquiridos. Pessoal, doações e legados, subvenções do governo, bens e valores adquiridos, me coloca falando para você na tela agora aí. Esses três aí fazem parte tanto da renda do Conselho Federal, quanto da renda do Conselho Regional, trazido pela Lei nº 3.268, como também faz parte da renda do Conselho Federal, trazido pelo nosso Regimento Interno. Então, o nosso Regimento, ele vai alterar algumas coisas nesses pontos aí. A letra D. Um meio, a metade das anuidades percebidas pelos Conselhos, está erradíssimo, é um terço. Pessoal, quando falar em fração, ao Conselho Federal cabe a parcela de um terço, e aos Conselhos Regionais, dois terços. 20% da totalidade do imposto sindical, isso aqui também constitui renda do Conselho, segundo a nossa Lei nº 3.220, não foi revogado pela Lei nº 11.000, tá bom? Não foi revogado por essa lei, continua ainda valendo, muito embora o nosso Regimento não traga mais esse 20% da totalidade do imposto sindical. Aí eu trouxe aqui para você uma tabela comparativa, né? Claro que esse nosso curso aqui não é uma aula dessa matéria, é apenas um aulão de exercício, mas eu trouxe aí, eu julguei muito importante aqui, ó. 20% pessoal, só está na lei, tá bom? E pertence ao Conselho Federal. 20% da totalidade do imposto sindical. Não existe mais no nosso Regimento aqui, não se fala mais em imposto sindical. Fala-se em outras fontes com previsão legal, tá bom? Então a renda, tanto federal quanto regional, pela Lei nº 3.268, como pelo Regimento, são compostos de 7 itens, de 7 fontes, tá bom? Aí o Regimento veio colocar aqui outras fontes, quer dizer, deixou um rol o quê? Aberto, entendeu? Não é um rol taxativo, pessoal. A renda do Conselho Federal não é um rol taxativo, tá bom? É um rol o quê? É um rol apenas exemplificativo. Então aqui, ó, um terço da taxa de expedição de carteira profissional, pessoal, pertence ao Conselho Federal, um terço da taxa de expedição de carteira profissional. Só que o nosso Regimento veio acrescentar aqui, e cédula de identidade médica, isso não estava previsto na lei. Então, cédula, a emissão da cédula de identidade médica, que é aquela carteira funcional, entendeu? Essa também aí, um terço pertence ao Federal, claro que dois terços vão pertencer aos regionais. Então, o que é que eu queria que você atentasse bem para essa tabela aqui? Essa taxa de inscrição aqui, pessoal, só pertence ao Conselho Regional, tá bom? O 20% do Imposto Sindical pertence ao Federal pela lei, tá bom? O Regimento não fala mais em Imposto Sindical. Então, observa aqui que o Federal tem um terço, entendeu? Sempre é um terço. O Regional é o quê? É sempre dois terços, tá? Não esqueça disso, beleza? Então, está aqui tudo certinho. Como eu falei para você aqui, doação, subvenção e bens, doação, subvenção e bens pertence aos três, tá? Agora, me colocando na tela aí, o que é que eu quero te falar de novo aí? Antes da terceira questão, tá bom? Pessoal, é o seguinte, nesse salão de hoje, você vai pegar aqui comigo alguns macetes, algumas dicas imprescindíveis aí no teu estudo, né? Desses nossos normativos, tá bom? E você que quer um splint final, ou um revisaço, dia 24, lá no processo de Águas Claras, pessoal, imperdível. Vai ser o dia inteiro, de 9 até 17h30. No final desse vídeo eu falo mais para você sobre esse nosso super revisaço aí, tá bom? Então, vamos aqui ao que interessa. Vamos, deixa eu vender primeiro aqui o meu peixe, menino. Vamos lá, terceira questão. No que tange a lei que regulamenta os conselhos de medicina, assinala a alternativa que apresenta uma atribuição do Conselho Federal. Eu quero uma atribuição do Conselho Federal de Medicina, do CFM, tá? Deliberar quanto à inscrição e ao cancelamento no quadro do Conselho. Quem vai tratar de inscrição, de cancelamento pessoal, isso aí é competência dos conselhos regionais. Então, essa aqui não é. Expedir carteira também é competência do Conselho Regional. Então, isso aqui é o que? Conselho Regional de Medicina. Conselho Regional de Medicina, tá bom? Agora, voltar e alterar o código de Deontologia Médica, ok? Deontologia Médica que faz parte hoje em dia do Código de Ética Médica. Isso aqui, pela lei, é uma competência do Conselho Federal, tá? Manter um registro de médicos legalmente habilitado, também é competência do Conselho Federal, do Conselho Regional que diga, né? E aqui, publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos funcionários registrados, também é competência do Conselho Regional. Então, aqui, no âmbito das competências, pessoal, você não pode esquecer. A palavra que compete ao Conselho Federal é instituir, instituir o modelo da carteira. É expedir, ou seja, passar para o profissional lá e cobrar dele. Ah, o devido emolumento é competência de quem? É competência do Conselho Regional, tá bom? Então, compete ao Conselho Federal, nesse âmbito, apenas em instituir o modelo. Porque o Conselho Federal de Medicina, ele é o órgão que uniformiza os procedimentos e os padrões, todos atrasados pelo Conselho Federal. Então, agora, me coloca na tela aí, por favor. Se não, deixa quieto. Questão, agora, número 4. Olha só, antes de falar para vocês sobre a questão número 4, né? Vou comentar aqui, pessoal, 6 questões da lei, 7 questões do decreto e 8 questões do... Aliás, 8 questões do decreto e 7 do regimento. Então, ao todo, eu pensava que eram 20 questões. Quando eu fui ver, não tinha mais jeito. Deu 21 questões. Então, melhor para você, tá? Agora, claro que, para você aí que quer acompanhar também, é só baixar na descrição do vídeo que tem esse material todinho fundamentado para você, bonitinho. Tá bom? Então, agora, a questão na tela, menino, por favor. Conforme a lei, lei 3.268 de 67, as penas indisciplinares aplicadas pelo Conselho Regional de Medicina. Penas indisciplinares aplicadas pelo Conselho Regional de Medicina. Eu queria que você ficasse muito atento aí ao artigo 22, né? São as seguintes. Com exceção de uma. Assinale. Pessoal, censura pública. Censura pública, que é a letra A. Entendeu? É uma pena disciplinar. Multa no valor de até... Multa. Pessoal, não está aqui no rol de penalidades. Multa disciplinar. Isso aqui não é o quê? Não constitui o que nós chamamos de pena disciplinar. Isso aqui não é uma pena disciplinar. Você vai escutar falar em multa pela pessoa não ter comparecido à votação. Multa de 200 cruzeiros. Censura confidencial em aviso reservado. É uma pena disciplinar. Suspensão do exercício profissional até 30 dias. Caçação do exercício profissional. AD. AD. Referendo. Aqui é um AD, pessoal. Olha. Olha só o AD aqui. Raro. Referendo do Conselho Federal. Olha só. Eu vou até colocar aqui na tela aqui. A. C. C. Zucca. Isso aqui é um macete. É um macete. Que só o Ronilson traz para você, menino. Olha só a loucura aqui. Quais são as penalidades aplicadas às pessoas que cometem penas em frações disciplinais? Advertência, pessoal. Advertência confidencial em aviso reservado. Censura em aviso reservado. Tá bom? Censura pública. Tá bom? Censura pública. E aqui. Suspensão até 30 dias. E caçação do exercício profissional. Então, eu queria que você, me colocando na tela aí, prestasse muita atenção. Isso aqui está no artigo 22, tá, pessoal? Essas penalidades aplicadas, essas penas disciplinais, pessoal, são um rol de 5. Começa com a advertência confidencial, censura confidencial, censura pública. A censura confidencial em aviso reservado, né? A censura pública publicada nos expedientes oficiais, né? Nós temos depois a suspensão por até 30 dias. E nós temos depois a cassação do exercício profissional. Pessoal, todas essas penalidades aplicadas aos inscritos, né? Por terem cometido alguma infração, elas cabem recurso, cabem recurso, entendeu? Ao Conselho Federal em até 30 dias. Cabem recurso em até 30 dias. Por quê? Porque o Conselho Federal de Medicina, ele é que é o órgão superior, ele é que é o órgão normativo, é ele que vai, entendeu? Decidir se mantém ou não essas penalidades. E uma outra coisa importantíssima, esse último que eu falei aí, que é a cassação do exercício profissional, você não pode esquecer, tá bom? Cabe recurso ex-ofício para o Conselho Federal de Medicina, tá bom? Então agora, próxima questão na tela aí, para a gente aí detonar nesse concurso aí, tá pessoal? Considerando aí, o disposto da lei que dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, analise as afirmações a seguir, aí ele quer que você analise, né? E no final você responda, está correto o que se afirma. Então ele quer que você verifique quais as afirmações estão corretas. Primeiro, o UCF, o Conselho Federal e os Regionais de Medicina são órgãos supervisores da ética profissional em todo o país, e ao mesmo tempo os julgadores e disciplinadores da classe média devem trabalhar, sei lá, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo bom conceito da profissão. Corretíssimo, corretíssimo nessa questão número 5, né? Você pode encontrar ela justamente lá no caput do primeiro artigo, né? Da lei 3.268. O Conselho Federal e os Regionais de Medicina constituem em seu conjunto uma autarquia, sendo eles dotados de personalidade jurídica de direito privado. Ei, 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 me coloca aqui, ó, deixa eu olhar aqui no olho. Privado não, meu filho, público. Então esse segundo aqui está errado. Vamos falar do terceiro. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina após prévio registro de seus títulos, diplomas e certificados no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no restritivo Conselho Regional de Medicina. É o ídolo que também está ok, pessoal, correto. Então você vai marcar aí a questão, a resposta certa é a letra C, C, tá? Ok? Então vamos agora para a nossa questão número 6. O poder de disciplinar e aplicar aos médicos as penalidades previstas na lei compete ao Conselho Regional de Medicina. Mas é certo que da imposição de qualquer penalidade cabe recurso ao Conselho Federal no prazo de... Olha só aqui, uma coisa eu vou te falar e você não pode esquecer. Me coloca na tela, por favor. Vou te olhar agora aqui uma coisa. Em regra, os prazos no Conselho e os conselhos é de 30 dias, tá? Então a pessoa tem 30 dias para se defender, 30 dias para recorrer. Mas é certo que da imposição de qualquer pena cabe recurso ao Conselho Federal no prazo de 30 dias. É a letra E de exato, tá? Então agora terminei com você a nossa primeira parte aí. São divididos em três partes. Terminei a lei 3.268 de 57. Vou agora tratar do decreto, né? Do decreto 44.045 de 58. Esse decreto regulamentou a lei, tá? Então, é importante que você agora fique atento, tá? Que algumas questões aqui podem até ser parecidas com as questões anteriores. Então isso já nos ajuda aí a desenvolver melhor esse trabalho. E por último eu vou falar sobre o regimento. Então vamos aqui. O decreto 44.045 de 58 regulamenta a lei. Essas são as alterações posteriores. No que diz respeito às penalidades decorrentes do processo ético-profissional, tá até junto aqui, né? Aplicável aos médicos, assinar a alternativa correta com base nesse decreto. Que é a correta, né? Apenas nas decisões que resultaram na cassação de autorização para o exercício profissional é que o referido decreto prevê como obrigatório o recurso ex-ofício, ou seja, pessoal, ex-ofício, ou cis, sem que a pessoa recorra. Só que é eles mesmos que irão fazer esse recurso por parte do CRM. Então, olha só. Eu mostrei ainda agora que nós temos aqui a CESUCA. É o quê? São as penalidades. Advertência reservada, censura reservada, censura pública, suspensão e cassação. Esse aqui, a cassação do exercício profissional, é o único que cabe aqui em recurso ex-ofício. Você não pode esquecer disso. Ou seja, de ofício, tá? Então, a primeira questão está... A literária está correta. Vamos agora verificar o restante. É assegurado o direito de não identificação do autor de denúncia. Pessoal, as denúncias têm que ter a identificação do autor. Isso aqui está errado. As penas disciplinares aplicadas aos infratores da ética profissional são as seguintes. Advertência confidencial, em aviso reservado, multa. Multa não, pessoal. Eu já falei para você que multa é em caso da pessoa que não compareceu a votação, que é 200 cruzeiro. Não é uma multa disciplinar. Censura confidencial, em aviso reservado, Censura pública em publicação oficial, Suspensão de exigência e caça ação. Por 30 dias e caça ação. Então, está corretíssimo aí, excluindo a parte de multa. É de 15 dias, a contar a data de certificação da decisão do julgamento, o prazo para o interesse de apresentar recursos de apelação da decisão do CRM, esse recurso é para o CFM. Então, o erro está aqui. Não é 15 dias, é 30 dias. É de 15 dias o prazo para apresentar a defesa? Também não, é 30 dias. Então, questão número 1, resposta a letra A. Questão 2, de olho aí, na questão 2, o decreto 44.045 dispõe que o recurso ex-office será obrigatório em todos os casos em que o julgamento poderá acarretar alguma penalidade ao médico, nas hipóteses em que o membro do CRM denunciado alegue cerceamento da defesa, nas decisões de que resulta a cassação de autorização para ex-ex-depressão, nas condenações cuja penalidade seja de suspensão de até 30 dias, nas condenações de imposição de censura, caracas, questão de novo, eles gostam muito dessa questão, então fique atento a essa parte de penalidade que está no artigo 22. Então a resposta aqui, pessoal, você não pode esquecer a letra C, nas decisões de que resulta a cassação de autorização para o exercício profissional, o recurso será o que? Ex-office, de ofício, tá bom? Ou seja, sem que a pessoa se manifeste, sem que ele queira recorrer, esse recurso é obrigatório, ele apresentar no CRM, que irá encaminhá-lo para o CFM. Questão? Porque você já pensou se não fosse isso? Ele teria que ir lá em Brasília para fazer um recurso? Não, o recurso é levado ao juízo, o que nós chamamos de ACOR, está aí encaminhado para a instância superior. Questão 3, conforme estabelece o decreto 44.045, no caso de denúncia recebida pelo CRM, o médico denunciado, terá prazo para defesa de quantos dias? Eu falei que em regra os prazos são de quantos dias, menino? 30 dias. Então a resposta é a letra D, de dado. Questão 4, o regulamento do Conselho Federal, dos Conselhos Regionais, foi aprovado pelo decreto. Quanto a esse regulamento, a assinatura é correta. Os Conselhos Regionais de Medicina podem adotar procedimentos próprios para processar os pedidos de inscrição, os registros e as expedições de carteira profissional. Não, os procedimentos não são próprios, eles são estipulados pelo Conselho Federal. Então isso aí está errado. Ao médico é facultado a comunicação da instalação do seu consultório? Não, é obrigatório ele comunicar. O pedido de inscrição do médico nos Conselhos Regionais não pode ser feito por procuração. Pode, pessoal. Pode ser feito por procuração, por carta, pelo correio. O pedido de inscrição do médico nos Conselhos Regionais deverá ser dirigido ao presidente do competente Conselho Regional de Medicina. O pedido de inscrição do médico nos Conselhos Regionais deverá ser dirigido ao presidente do competente Conselho Regional. Essa aqui está certíssima, é a letra D. O pedido de inscrição do médico nos Conselhos Regionais ficará suspenso caso o pagamento relativo à taxa de inscrição não tivesse sido satisfito. Então não é esse aí o caso, né? Então a resposta, pessoal, da quarta é a letra D. Vamos agora para a quinta questão, menino. Se liga aí, ó. Ei, você, me coloca na tela, por favor. Agora, pessoal, vamos para a quinta questão. A quinta questão aí do nosso aulão de exercícios da legislação do CRM. Ô Nilson, eu quero fazer um aulão nos seguintes moldes, com todas as matérias básicas, tá? Pessoal, esse aulão vai acontecer dia 24. Não digo para dizer que é 100% das matérias básicas, mas nós teremos lá informática, teremos o código de ética médica com o doutor Álvaro Dias Mourão, teremos raciocínio lógico com este que vos fala, teremos o regimento, a lei e o decreto com o Ronilson Mendes, teremos informática com a Ana Paula, tá bom? Então teremos todas as matérias básicas praticamente. Só vai ficar de fora o código de processo ético profissional, tá? Então, no mais, todas as matérias comuns aos cargos, todos os cargos serão abordados. E esse aulão, cara, é muita exercitação. Vai começar de 9h até 17h30. E se você aí, tá aí, tava já alopando porque não conseguia material, exercício, cara, são exercícios de todo esse conteúdo programático que você tem que trabalhar lá nesse aulão, tá? Então é imperdível para você reservar a tua vaga. Entra aí, ó, no site do processo, você já paga a tua inscrição. Ou então, se você quiser falar comigo, eu te dou também detalhes pelo 991-99-0866, professor Ronilson Kibussala, tá bom? Então agora vamos continuar aqui, depois eu vou vender mais peixe, tá? Questão 5. Acerca da composição dos conselhos de medicina, o decreto prevê que o número de membros eleitos para representação pode variar. Olha só. Algum aluno me falou assim, me mostra aqui na tela, por favor. Professor, o número de representante nos conselhos regionais varia. Pessoal, não é varia, é varia. Vou te mostrar um marcejo importante. Não sei se isso é um marcejo, até porque não dá para você gravar. Olha só. Se nós temos aqui a palavra 5, 10, 15 e 21. 5, 10, 15 e 21. Aí você bota aqui, 50, tá? 150, 300 e acima de 300, tá? Então, se tiver apenas 50 médicos registrados, eu vou ter 5 representantes nos conselhos regionais. Se tiver até 150, eu vou ter 10. Se tiver até 300, eu vou ter 15 representantes no regional, tá? 15 conselheiros. E se eu tiver acima de 300, eu vou ter 21. Em regra, eu acho que todos os conselheiros no Brasil têm 21 membros, tá? Então, 5, 10, 15 e 21. 5, 10, 15 e 21. E 50, 150 e 300 são os números que aparecem aí para você gravar esse negócio logo e acabar com isso uma vez por cima. Então, agora, de olho na questão. Acerca da composição dos conselhos regionais de medicina, o decreto prevê que o número de membros eleitos para representação pode ser. Então, cada conselho, já falei, vai ter entre 5 e 21 membros representantes, né? Entre 5 e 21 membros conforme o número de médicos inscritos no conselho, tá? Então, não esqueça você, esse número depende do quê? Do número de médicos inscritos. Vamos lá comigo. 5, 10, 15 e 21, tá? E qual é a outra parte da tabela? 50, 150, 300 e acima de 300. Relacionou uma tabela a outra, você descobre o número de membros de qualquer conselho. Porque eles vão lá colocar a situação hipotética, tá? Até porque eu creio que, atualmente, todos os conselhos regionais do Brasil tenham mais de 300 médicos inscritos. E, sendo assim, o número de conselheiros em cada conselho regional é 21. Mas, se ele pode falar uma situação hipotética para você, suponhamos que no conselho regional, no estado determinado, não vai falar qual é, lá tenha 250 médicos inscritos. Aí, você vai marcar o quê? Lá terá 15 representantes no conselho. Porque, até 300, né? Acima de 150 e até 300, vai ser 15, tá? Pessoal, tá aqui uma tabela importantíssima para você gravar isso aqui e detonar no concurso. Rony Wilson, só tu mesmo, meu filho. Questão sexta agora. Sobre a inscrição dos médicos nos conselhos regionais de medicina, bem como sobre as carteiras profissionais, taxas e anualidades, há sinal alternativa que está em desacordo com a lei, com o decreto 44.045. Vamos agora verificar uma questão que está o quê? Em desacordo. Os profissionais regularmente inscritos nos conselhos regionais de medicina ficarão obrigados ao pagamento de anualidades fixadas pelo próprio conselho regional. Pessoal, eu já falei para você e volto a falar aqui. Eu não quero te dar um cascudo. E olha aqui, quem é que vai fixar o valor das anuidades, verbas, jetons, diárias, isso é competência do conselho federal de medicina. Ao conselho regional, compete o quê? Cobrar essas taxas, mas quem vai fixar o valor é o conselho federal. Então, a questão número 6, que está o quê? Em desacordo, você já vai marcar aqui a letra A, a questão sexta é a letra A. O pagamento da anuidade será efetuado até o dia 31 de março de cada ano, salvo no primeiro ano, quando será feito na ocasião da expedição da carteira. O pagamento de anuidade fora do prazo prescrito no decreto será efetuado com a questão de 20%. Os prazos, os profissionais regularmente inscritos pagarão no ardo do pedido de sua inscrição uma taxa de inscrição fixada pelo conselho federal de medicina. Certo. Ao médico regularmente inscrito será entregue mediante pagamento de taxa específica de inscrição de carteira profissional e fixação pela Assembleia Geral. Uma carteira profissional numerada registrada. Certíssimo, pessoal, tudo certinho. Questão 7 agora. Estamos na reta final. Falando ainda a 7ª e 8ª do decreto. E mais, para fechar, 7 questões do regimento elaboradas pelo professor Rony Wilson Mendes, que como eu já falei no ZID, Rony Wilson Mendes, em matéria de legislação, não te deixa na mão. E agora com a parceria com o processo de concurso para fazer com que você gabarite esse concurso do CFM. Beleza? Então vamos aqui. O regulamento do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina foi aprovado pelo decreto 44.085. O capítulo 4 desse regulamento vessa quantas eleições dos conselhos regionais. Acerca desse tema, há uma alternativa correta. Então a questão 7ª, ele quer saber o que? A alternativa correta, né? Os médicos eventualmente ausentes da sede, das eleições, ficam impedidos de votar. Não, não são impedidos. Nenhuma penalidade é aplicada ao médico que não comparecer às eleições, inclusive nos casos de falta de justificação. Claro que é aplicada a penalidade de 200 cruzeiros. Entendeu, pessoal? É algo que está lá no nosso decreto, na nossa lei. Ainda não foi atualizado na lei, nem no decreto. Claro que isso aí já existe atualização, né? A falta de quitação da anuidade não impede que o médico volte apenas a que ser candidato nazista. A falta de quitação da anuidade não impede que o médico volte? Claro que impede. Então ele quer saber a correta, não é isso? Os candidatos podem figurar em mais de uma chapa eleitoral? Não, pessoal, pode figurar em apenas uma chapa. O voto será pessoal e obrigatório em todas as eleições. Então o voto ele é pessoal e ele é obrigatório. Então o correto é o que está disponível aí na letra E. Os médicos eventualmente ausentes poderão votar por carta, né? Então agora a última questão do nosso decreto. Entre os conselheiros do Conselho Federal de Medicina, não há representante. Pessoal, está aqui logo a resposta, a letra A. Dois municípios. Por quê? Porque nós temos representantes, pessoal, das 20 unidades da federação. Dos 26 estados e do Distrito Federal. E também da AMB. AMB. O que é a AMB, Aronios? Associação Médica Brasileira. Então, ao todo, nós temos um pessoal, olha para mim aqui, por favor. Não vai vacilar. O que está hoje no nosso regimento e que não se contradiz com o que está na nossa lei, no decreto, é que a composição do Conselho Federal é de 28 membros efetivos. 27 representantes da unidade da federação e 1 da Associação Médica Brasileira que vem ele com o seu respectivo suplente. Então, não existe aí contradição. Se falou no regimento que é 28 lá, 27 mais 1 e no outro falou 28, é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa, Aronios? Porque 27 mais 1, até que eu saiba aí, é 28. Então, aí não existe contradição, tá bom? Sim, existe uma contradição no próprio decreto com ele mesmo. Ele fala a hora que é 28 e depois ele vai falar na frente que é 10. Aí você pirou, né? Então, o pessoal, o nosso regimento sobrepõe-se a tudo que está no decreto e na lei. Por quê? Porque, fala lá, revogam-se as disposições em contrário. Então, existem disposições que foram revogadas. Por exemplo, no nosso regimento, não fala mais em imposto sindical. Então, se falar de acordo com o regimento, não tem imposto sindical. Se falar de acordo com a nossa lei, está previsto 20% do imposto sindical. Então, isso aí não foi revogado, quer dizer, está de acordo com a lei, né? Muito embora tenha sido revogado, mas se ele citar, que eu acho difícil, caberá até, inclusive, recurso. Muito embora ele incide o normativo. Pessoal, agora, olha aqui, vou agora falar aqui sobre as questões que eu trouxe aqui de regimento. Claro que o regimento é grande, tá? Então, nós temos lá mais de 60 artigos, tá bom? E eu já até ministrei aulões aqui, onde eu resolvi 90 questões, tá? No nosso aulão de exercício aí do dia 24, eu também vou resolver questões inéditas desse regimento, da lei e do decreto. E agora eu vou trazer aqui 6 questões que eu escolhi aí do meu material para você, para fechar esse nosso aulão de exercícios da legislação do CFM, entendeu? Pelo processo de concurso ao vivo para você detonar no dia lá do concurso. Primeira questão. Segundo o regimento interno, analise a alternativa correta. A sede do CFM é no Distrito Federal? A jurisdição do CFM é no UDF? A personalidade jurídica do CFM é de direito privado? O CFM tem autonomia administrativa e financeira? Ou o CFM tem vínculo funcional com o Ministério da Saúde? E aí você aqui, me olha aqui, vou te falar uma coisa aqui agora, para você não esquecer mais. Olha só, a sede do CFM é em Brasília, Distrito Federal. A jurisdição do CFM é em todo o Brasil. A jurisdição do CRM é que é em Brasília. A personalidade jurídica do CFM é de direito público? Está aqui na letra C falando em privado, está errado. O CFM tem autonomia administrativa e financeira? Já falei, corretíssimo. Então a resposta certa é a letra D. E o CFM não tem vínculo com ninguém, com nenhum órgão da administração pública direta? Grave isso aí, tá? Questão número 1, muito boa! A princípio parece muito fácil, mas tem muita gente que escorrega. A sede do CFM é em Brasília. Pessoal, é diferente. Dizer que a sede do CFM é no Distrito Federal, ele poderia ficar em qualquer satélite, em Taguatinga, por exemplo, lá onde eu moro, cidade muito linda, ou poderia ficar em Águas Claras, em qualquer lugar. Não esqueça você, cara, não vacina. A maioria das autarquias e empresas públicas tem sede em Brasília, Distrito Federal. Essa é a regra, tá? Vamos agora para a questão número 2, tá? Galera, questão 2. São apenas 6 questões. Aliás, 7. Já vamos almoçar, porque isso aqui é ao vivo. Ao vivo, só o processo se faz para você. Segundo o Regimento Interno, analise as afirmações abaixo e em seguida assine a alternativa correta. O CFM tem 27 membros efetivos eleitos em Assembleia dos Médicos de cada Estado. O CFM tem 28 suplentes eleitos em Assembleia dos Médicos de cada Estado. O CFM tem um membro titular e seu efetivo suplente representante da MB. Pessoal, a primeira questão. O CFM tem 27 membros eleitos em Assembleia dos Médicos de cada Estado. Está certíssimo, está correto. O CFM tem 28 membros suplentes eleitos em Assembleia... Não, pessoal, são 27, porque o outro membro é representante da Associação Médica Brasileira. Ele é representante da MB. Você não pode esquecer disso. Olha só, 27 membros efetivos e seus respectivos suplentes, entendeu? Eles são eleitos pela Assembleia dos Inscritos em cada Estado, tá bom? Pela maioria absurda dos votos. Não esqueça você disso. E um representante e seu respectivo suplente representando a Associação Médica Brasileira. Cara, não esqueça desse detalhe. Então, essa aqui está erradíssima. A terceira. O CFM tem o mesmo titular e seu respectivo suplente representando a MB está certo. Pessoal, o que é que está certo? Um em dois. Então, todas estão certas, todas estão erradas, apenas a dois está errada. Menino, ó, cabalitando aí. A questão dois está... É a única errada. Vamos agora aí para a nossa reta final. Questão três aí na tela para você. Questão três aí na tela para você. O que é que fala aí, Ronyos? Segundo o regimento interno, entendeu? Segundo o regimento interno, o presidente do CPN, Conselho Pleno Nacional, será escolhido por ocasião da primeira reunião do ano. Ó, quero te olhar aqui no olho. Vou te contar aqui um segredo. O presidente do Conselho Federal de Medicina, ele, ele é o presidente do Conselho Pleno Nacional. Ele é o presidente do Tribunal Superior de Ética, ele é o presidente do Conselho Federal, ele preside o plenário do Conselho Federal. Então, tem quatro cargos aí, teoricamente, acumulando. Ok? Não esqueça disso. Então, falar aqui na letra A, que é o presidente do Conselho Pleno Nacional, será escolhido na ocasião da primeira reunião do ano, está errado, porque ele já é o presidente do Conselho Federal. Então, o presidente do Conselho Pleno Nacional, ele já é o presidente do Conselho Federal de Medicina. Beleza? Então, o que é que é o Conselho Pleno Nacional? Ele é aquele órgão político, né? Que ele é composto aí de 55 membros, por quê? 28 membros efetivos do Conselho Federal e mais o ex-presidente dos Conselhos Regionais de Medicina. Então, o Conselho Pleno Nacional é uma instância consultiva, política, acima do Conselho Federal de Medicina em assuntos especializados, específicos, né? Ok? Especializadíssimos, né? Que a gente vai até comentar daqui para frente. Então, as reuniões ordinárias do Conselho Pleno Nacional são todas no primeiro semestre do ano. Quando o cara falou isso, me olha aqui. As reuniões do Conselho Pleno Nacional são em março e setembro. Então, são semestrais, uma em cada semestre. Terceira, o presidente do CFM tem competência para convocar a sua reunião extraordinária. Pessoal, por óbvio que sim. O presidente do CFM tem competência para convocar a sua reunião extraordinária. Não só do CFM, quanto a do Conselho Pleno Nacional. Uma questão, a letra C está o quê? Corretíssima, tá? A questão 3 é a letra C. Agora, só para a gente comentar aqui. A reunião extraordinária do CFM pode ser convocada por um terço. A reunião extraordinária do CFM pode ser convocada por um terço dos membros dos CRMs. Tá bom? Qual é o erro da questão número 3? É que são dois terços, tá? A primeira reunião do CFM será realizada obrigatoriamente na sede. Não, professor. É preferencialmente na sede do CRM. Então, a questão 3, a resposta é a letra C. Questão 4. O Conselho Pleno Nacional deverá ser consultado, exceto no seguinte caso. Quando a votação e alteração do CPEP, ou seja, do Código de Processo Ético-Profissional, nos casos em que houver intervenção nos conselhos regionais, quando dá aprovação do regimento interno do CFM, quando dá aprovação das normas eleitorais do CFM e do CRM. Olha aqui, ó. Deixa eu contar uma coisa pra você aqui. O Conselho Pleno Nacional, ele será convocado, em todos esses casos aqui, exceto em um, sabe qual é? Quando dá aprovação do regimento do Conselho Federal. Pessoal, no que tranja regimento, quem aprova o regimento do Conselho Federal é o próprio Conselho Federal. Organiza e aprova. Ou o Conselho Federal também aprova o regimento dos conselhos regionais. Mas, observe uma coisa. Quem organiza o regimento dos conselhos regionais é os próprios regionais. Aí o CFM vem e aprova. Então, isso aqui está tudo correto. Uma outra coisa também que não fala aqui, mas dá pra você entender, é que a prestação de conta do Conselho Federal, entendeu? Ela é analisada e aprovada pelo Conselho Pleno Nacional. Porque o Conselho Federal tem competência de aprovar a prestação de conta dos regionais, do seu presidente e da diretoria. Mas não tem a competência pra aprovar a sua própria prestação de conta. Por quê? Porque quem vai fazer isso é o Conselho Pleno Nacional. Porque a ele foi apresentado essa prestação de contas. Beleza? Então, está aí a questão certa. Ele quer saber o quê? Exceto, né? Então, o que está errado aqui é a letra C de casamento. Da reta final aí. Já que eu te falo sobre o nosso superaulão de véspera neste sábado imperdível, pessoal. Vamos lá. Segundo o regimento interno, a diretoria do CFM tem a seguinte quantidade de membros. Pessoal, olha só aqui o que o Ronilson vai falar pra você. Ronilson Mendes, que em matéria de legislação, não te deixa na mão. Pela lei 3.268, era apenas seis membros. Agora nós temos o que? Nós temos o presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente. Nós temos aqui o secretário-geral, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Nós temos o corregedor e o vice-corregedor. Então, vamos lá. Vamos contar comigo aqui. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze membros. Então, isso aqui, pessoal, compõe a diretoria. Isso aqui é a diretoria. São diretores, tá? Beleza? Então, eu não vou discorrer muito sobre isso aqui, porque não vai dar tempo. Mas, se você quer melhor, mais, mais dicas, compareça ao nosso aulão. Tá, a resposta aí é letra D. Por último, segundo o regimento interno, a eleição da diretoria do CFM, não por último, não, isso aqui é a penúltima, ocorre a cada... Ixi, ixi, menino. Pirou, Ronyos. Dois anos e maio. Não, é dois anos e meio. Dois anos e meio. Inclusive, corrija aí o material que está com você aí, entendeu? Que eu botei na descrição do teu vídeo, tá? Porque eu não vi esse detalhe aqui. Rapaz, é impossível a gente conseguir corrigir tudo, tá? Dois anos e maio, a tua mãe, dois anos e meio, pessoal. Por que dois anos e meio? Porque é 30 meses, né? Cada mês, pessoal, é 12 meses. Então, 12 mais 12, não mais a metade, dá 30 meses, tá? Então, você não pode esquecer de... Pessoal, a eleição da diretoria, sabe por quê? Porque o mandato deles é de 30 meses. O mandato dos conselheiros é de 5 anos. Mas, o da diretoria é de 30 meses, que dá 2 anos e meio. Então, em cada legislatura, né, do CFM, que é de 5 anos, nós temos aí 2 mandatos de diretores. Porque é a cada 30 meses. E 30 meses, conforme eu sei lá na matemática, dá 2 anos e meio. Então, a resposta não é 2 anos e maio, é 2 anos e meio. É a letra E. É de... Exato. Ô, Nilson, já estou com saudade, meu lindo. Vamos agora para a letra, para a última. A última questão, pessoal. O Departamento de Fiscalização e Comissão de Divulgação de Assuntos Médiuns, CODAMI, fica a cargo do terceiro vice-presidente. Departamento de Processo e Consulta, a cargo do segundo. Entendeu? O Departamento de Comissões e Câmaras Técnicas, fica a cargo do primeiro, tá bom? Departamento de Corregidoria, fica a cargo de um corregidor e de um vice-corregidor. Entendeu? Ok? Designado pelo presidente e com aprovação do plenário. Então, são 4 departamentos aí que ajudam aí na parte administrativa do nosso CFM. Então, você não pode esquecer essa ordem, terceiro, segundo, primeiro e corregidor escolhido. Galera, uma outra coisa que eu queria te falar aqui, não vai dar tempo, é sobre as regras de substituição, tá? Mas isso aí fica para o nosso trabalho aí no sábado. Pessoal, vou aqui, ó, de olho aqui na tela, ixi, eu vou te colocar na tela aqui, só me ajuda aqui a colocar, ah tá, beleza. Ficou aqui meio coisado, mas vai ficar bom. Olha esse último cartaz aqui, tá? Aqui você está vendo aqui, nós temos o aulão de véspera do CFM. Esse aulão de véspera, ele vai acontecer aonde? Vai acontecer em Tagotinha, quer dizer, em Águas Claras, tá? Lá no processo concurso, unidade 2, né? Avenida Nacional Cáreas, você coloca aí no teu, hein, rapaz, menino, você coloca aí no teu, no teu, tá. Não, coisa que está acontecendo aqui, eu quero terminar aqui o nosso trabalho de hoje, mas tá. Beleza, onde é que vai ser o nosso aulão de véspera? Vai ser lá em Águas Claras, o acesso pode ser pelo pistão, pelo pistão sul. Quem vem de ônibus, ou vem lá do Gama, do Lusiânia, qualquer lugar que passe pela Católica, depois do Tagotinha Shop, a segunda parada você dobrou, tá lá. Fica próximo ao Península, tem uma faculdade também na esquina lá, chamada Seúbe, né? Nem pra ter falado aqui, porque é concorrente. Mas, você não pode esquecer, tá lá o nosso processo concurso, muito bonitinho. Pessoal, interessante. Esse aulão, estava previsto antes para um outro endereço. Aí, com a nossa parceria, ficou no processo concurso. Muito bom, lá tem restaurante universitário, comida a 10 reais, tá? O pessoal que fez agora o aulão da Saneago, viu lá como é que é o esquema, né? Então, tem amplo estacionamento, então, um lugar de fácil acesso. Se você quiser localização, é só colocar lá a vinda da Saneago, 4.400, e lá vai te dar o Google Mapa. Eu não vou estar mandando o Google Mapa, até porque eu não sei mandar localização, beleza? Eu vou te confessar que é isso mesmo, tá? Então, esse aulão é assim. Pela manhã, teremos aula com professores famosistas aqui de Brasília. Ana Paula, que vai gabaritar a informática. Professor Álvaro Dias, com código de ética médica. Depois, vem raça, assim, lógico, né? Terminou uma hora o primeiro tempo. Depois, retoma 14 horas, né? Vai retomar 14 horas com português, com Alexandre Amorim, tá? E, por último, eu, pegando de 3h30 até as 5h30, vou trabalhar com a parte da legislação, no que tange ao regimento, à lei 3.268 e ao decreto 44.045. Então, nós vamos fechar, nós vamos gabaitar nesse dia aí. Para você se inscrever, entra no site. Ou você pode falar comigo também, pelo 991-9908-66. Então, se você pagar até sexta-feira, né? Desde que dê para a gente conferir, porque tem pessoas que pagam em boleto, então não vai se enxergar. Você tem que pagar até sexta-feira, que dê para a gente conferir, tá bom? Ou você poderá pagar até sexta-feira, ou no dia, até sexta-feira, R$60,00, e no dia 70 contas. Pessoal, tá aí, tá aí, foi dado o meu recado. Se você tiver gostado, curta, compartilhe aí esse nosso trabalho. E vamos que vamos aí, rumo à aprovação do concurso aí do CFM. Tchau!